Olá, rapaz, seja convosco. Chegando aqui para gravar mais uma live, dessa feita eu vou fazer uma limpeza aqui nas minhas plantas. Essa planta é conhecida como, o nome científico é Pitecolombia, planta nativa da Mata Atlântica. E o nome popular que a gente chama, abreviado, chama-se Piteco, esse famoso Piteco. Ele dá uma formação de uma árvore bem bonita. E eu já vi aí pesquisando, chegou Mariana. Mariana, seja bem-vinda. Paz, seja Jesus. Obrigado pelo like. Eu vou fazer uma limpezinha aqui para podar esses galhos, para ramificar. Ele foi podado, tem o que uns mais novembro, novembro, dezembro. Tem dois meses e pouco, faz três que eu pôdei ele e fiz o transplante. Troquei o substrato, né? Troquei o substrato. Só que agora esses galhos já precisam podar para ele ramificar, né? Você pode sair um galho para um lado e um ganho para o outro. Mariana falou... Qual é o que a Mariana falou? A Mariana chegou. A Mariana chegou. Mais alto um cafezinho. Nossa, Mariana, a Mariana chegou e falou, cheguei mais rápido do que a notificação. A Mariana chegou e falou, cheguei mais rápido do que a notificação. a Mariana chegou e falou, cheguei mais rápido do que a notificação. Vou mostrar aqui um pouquinho para você de perto, a planta. Vou virar a câmera. Deixa eu ver, acho que aqui mais ele está... Vou virar a imagem aqui, ó. Para vocês, que eu vou mostrar ela. Minha planta. Então, eu vou fazer uma limpeza, vou tirar esses matinhos, né? É... Aqui, ó. Eu vi um galho quebrado aqui, ó. Isso aqui é a arte da sabiá. Olha, ó. Só pode ter sido. Quebrou o galho bem aqui, ó. Aqui, ó. Esse galho está aqui quebrado. Eu vi ele seco. Aqui, acho que foi a sabiá, que ela é pesada. Ela pisou aqui e quebrou. Só pode ter sido. Para quebrar assim, ó. Aí, eu vou podar ele aqui, direitinho. Eu vou tirar esse galho daqui. Lembrando que depois eu... Eu vou varrer. Eu deixo o varridinho, né? Esse aqui, esse galho aqui foi podado, mas, ó. Não brotou ainda. Aí, eu tenho que podar esse. Podar esse aqui. Para ele ramificar. Aqui, o tronco delas. Essa planta já está comigo. Aqui, a casquinha. Já está comigo... Seis anos. Seis para sete anos. Essa plantinha está comigo aqui. De noite, ela parece que está morta, essa planta. Ela... Ela murcha. Põe lá na TV. E aqui tem... Esse arame aqui é para mim dar um movimento. Esse galho aqui. Esse galho... Esse galho aqui vinha para cá. Aí, eu coloquei ele para cá. E, quer agradecer a Deus por esse momento? Não. Muda para... Para ir no YouTube. Canal Guilherme. Coleções. Moedas. Seja bem-vindo, Guilherme. Fazendo uma live aqui. Vou dar uma limpeza aqui, né? Dar uma poda nesses galhos aqui dessa planta, né? Vou podar ela. E depois eu vou fazer uma limpeza nesses matinhos que nascem aqui, ó. Isso aqui é caco de telha. Triturado. Ajuda a manter a umidade. Mas, mesmo assim, ó. Nossa, as ervas da linha, ó. Tem uma aqui, ó. Ó. Ela é terrível. Essa pequenininha, ó. Já sai com umidade, um monte de coisa. Isso aí. Vou pôr a câmera ali. E... Vou fazer... A poda, né? Do piteco. Deixa eu virar a câmera. Deixa eu ver como vai ficar aqui. Deixa eu ver aqui, tá? E isso aí. Estou chegando aí. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Boa tarde. Uma ótima tarde de quarta-feira. Obrigado, Guilherme. Coleções de moedas. Vamos que vamos. Tomar um gole de café. Tem que ter o cafezinho. Tem que ter o cafezinho. Isso aqui, ó. Alicante. A tesoura de cortar. Alicante. Eu quero ver com a copa fechada. Você pode ele retrair um pouquinho, ó. Certo. Você tem que calcular para cortar. Eu preciso de comprar um alicate corvido ou então bola. Você corta o gado. Deixar bem... Tira esses troncos aqui. Que aí a casca cobre. Ele cicatriza, né? Isso aqui é para não fazer isso. Vou pôr um arano nesse. Para deixar ele assim, ó. Porque está baixo. Esse gado. Deixar ele mais ou menos aqui, ó. Isso. Aí eu vou podar aqui, ó. Podar esse aqui. Ele tem espinho, hein? Essa brisinha tem espinho. Esse gado aqui, ó, né? Ele secou-se tanto, ó. Então, eu tenho que fazer o quê? Vou cortar aqui pra ser. Se ele cabe, ele tem que dar uma... Se eu tenho que dar uma apertada nela, tá, tá. Ela tá falhando. E esse outro gado. Esse aqui, eu tenho que baixar ele assim, ó. Eu peguei um arano. Vou ancorar ele. Deixar ele bem aqui. Aí eu vou... À noite eu faço isso. Agora eu só vou podar e limpar. Ah, deixa eu cortar aqui. Onde é onde a... A sabiá. Ah, eu acho que foi a sabiá. Que é o mais pesado que teve que ir a sabiá. Né? Com os outros são mais leves. A... O saia-assu cinzento. Como é? Põe lá na live. Põe. Põe lá no que chegou. Você vai ver. Chegou, chegou aqui. O que foi que chegou aqui? Chegou aqui. Bang. B-M-R-S. Channel. Vai. Vai. Quatro. Gostos. Olá, amigo. Gostos. Olá, amigo. Hello. Seja bem-vindo. Fica à vontade aí. Vai na minha comunidade. Deixa um comentário. Aqui dá para clicar na foto que dá para ir para o canal. Deixa eu ver. Aqui o... O livro. Bang. B-M-S. Channel. Deixa eu ver de onde é. Se tem aqui. Donde ele é. Sobre... É... Indonésia. Obrigado, amigo da Indonésia. Hello. Seja bem-vindo. Vamos que vamos. Vamos interagindo aí. Abre. Acho que foi... Abre. A descrição do canal dele é para a Inglésia, mas agora foi para a Indon... Acho que deve ser a Indonésia. É a Indonésia. Tem a descrição dele para ser a Indonésia junto com a Indonésia. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu vou botar isso aqui, mas não tinha alguém. E foi no Sábio de Náxia. Se tem um coisa... É... Em inglês eu não sei nada, hein? Mas foi eu da pessoa mesmo. Aí ele traduziu e colocou em português. Obrigado por vir. Tamo junto. É isso aí. Tamo junto, hein? Tamo junto. Tamo junto também. Vamos que vamos. Vamos interagir aí que eu vou... Tá, eu vou cortar. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui eu vou amarrar e vai ficar aqui. Esse. É, vai ser por aqui também. Aí se você ficar com dó de fazer a poda na sua planta, você não consegue, né? Deixa eu ver. Agora eu vou cortar esse aqui. O que é? Não me ficou ali, né? Esse. E se vai ser aqui. Esse aqui. Aqui. Tá uma girada aqui. Seja bem-vindo. Se você que tá chegando aí agora. Tô fazendo uma poda aqui numa planta minha. Pitecolômbia. Conhecido como Piteco. Virei o lado. Aí ela tá em formação, né? Ficou mais bonito esse lado, hein? Esse lado ficou mais bonito. Ficou mais bonito. Oi, 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 oi. Frit, Mariana. Não, oi, oi. Missão. Mais francesa. Missão. Eu não sei, Mariana. Você tem que traduzir aí no Google Tradutor. Eu não sei. Oi. Eu não sei. Oi. Oi. Mas você já entende. Você vai lá no Google Tradutor. Mas o espanhol dá pra saber, Mariana. Mas o espanhol dá pra saber aos poucos. É. Espanhol é mais fácil de... Aqui vai ser aonde? Deixa eu ver onde vai ser. É aqui. Papai. Oi, meu amigo. Sinto sua falta. Quem? Ele. Com quem comigo? Não, eu. Ah, tá bom. Oi, meu amigo. Miss you. Vai, vai. Aí, meu amigo. Aí, meu amigo. Ficou com o português, ó. Oi, meu amigo. Sinto sua falta. Você sinta sua falta. Aham. Vamos que vamos. Vamos chegar ali. Vamos mais aí. Ah. Deixa eu ver aqui a imagem que vai ser toda. Isso. Aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Esqueceram de mim. Maical. Maical. O nome do ator? Maical. Maical. Não sei. Ah, eu esqueci o nome do ator, filho. Isso aqui. Esqueceram de mim. Vou deixar assim, ó. Peraí. É com arame. Com barra. Aí, vai ficar aqui. Aqui, ó. Quase, quase do jeito que eu quero. Quase, quase do jeito que eu quero. Se ficar com dó da planta, não consegue fazer a poda. Olha. Olha. Olha essa aqui. Não consegue fazer a poda. E agora sim. Boa tarde, boa tarde. Seja bem-vindo. Vamos que vamos. Vamos para o pente. Aqui para trás vem gente. Vamos cuidar das plantas que elas agradecem. O papai virou compositor de música. O canal, você pode... Não sei falar. Papai. Oi? Eu vou... Eu... Eu... Se inscreva, né? Em português. Eu vou para o inglês. Aí, eu confiei assim. Eu falei para o mangue de MLS, o canal. Eu confiei. Se você puder me abraça no meu cantinho depois. Aí, ó. O que ficou em coisa, ó. If you can urge me in my corner afterwards. Hum? Aí, ficou assim, em português. Hum? Legal. Opa aí. Oi? O que ele colocou? O que ele colocou? Isso é o que ele fez amanhã, né? Acho que ele vai me abraçar, né? O... O canal é chênio, né? Chênio, chênio. Chênio quer dizer canal. Hum. Chênio com dois M e o CH. E eu agora vou cortar aonde... Aonde que eu vou... Isso aqui eu vou com o arame. Hoje à noite eu levo para o serviço. Papai. Oi? Papai. Papai. Eu vou ter que escrever... Quer dizer, digitar a palavra... Eu não sei como é que é. Vamos que... Vamos em inglês. Ah, é. Eu esqueci. Vamos. É... Let's go. Let's go. Ah, let's go. Isso aí. Papai. Sejam todos bem-vindos. Papai. Papai. Oi? Papai. Bem-vindo quer dizer welcome. Ah, é? Well o quê? Well come. Well come. Sobendo. Well come. Agora... Bota pó da esse aqui. Deixa eu ver. Vai. Está a porta. Deixa eu ver. Um detalhezinho aqui. Então, faço as pontas secas. Cuidado as plantas. É desestressante. Mexer com a terra. É desestressante. Boa tarde, boa tarde. Chegou aí, meu amigo Wesley Bastos. Boa tarde, Wesley. Seja bem-vindo. Obrigado pelo joinha. Vamos que vamos. Eu passei lá na tua live. É desestressante. Dei um like. E assisti lá uns 10 minutos. Aí eu parei aqui para vir fazer essa live. Fazer uma limpeza aqui nas minhas plantas, hein? Id话 de Deus. Ai... Todo dia. Tudo deus. Vamos lá. Vamos lá. Estamos juntos, Wesley Obrigado mesmo aí pelo apoio Um ajuda o outro E juntos venceremos Papai, vamos ajudar Um a outro, né? Ainda estou com dúvida desse galho Onde é que eu vou cortar ele, ó Deixa eu ver Aqui tem o espinho Cuidado, viu? Tem que ficar de olho, né? Tem que ficar de olho nesse espinho Tem que ficar de olho nele Olha Ainda estou na dúvida Onde é que eu vou cortar esse galho Onde é que eu vou cortar? Vamos pra frente Pra trás Vem gente Papai Você virou um compositor de busca Poxa, tem uma pessoa só? Como assim uma pessoa? Papai Papai, uma pessoa só isso? Não é E o O pessoal sumiu Papai O pessoal sumiu E o Matuto chegou também Me volta Papai Vou ter que fazer um log na TV, né? Que é esse dia de amistade E aí Pegou um cafezinho, rapaz? O meu filho não tá aqui Porque sempre dou o precário do computador Papai Deixa eu ter que levar ele pra roubar Pera um cafezinho Esse que eu coloquei e joga fora Esse? É Vamos amanhã, né? Gostei dinheiro que eu comprou Não fico bom E eu estou na douro E eu estou na douro nesse galho Se eu corto Olha aí que eu corto Ah, vai ser que nem, ó Pronto Decidi Cortei Dado Mas cortei Eu cortei Eu cortei Olha aí, ó Aqui Olá, olá Seja bem-vindo na live E eu tô aqui de novo Cheguei chegando pra ver vocês E vamos, que vamos Boa tarde, pessoal Boa tarde, boa tarde, boa tarde Boa tarde Abençoada Quarta-feira Doze Pois é, doze Doze do Um Quase na metade do mês Eita, agora Tá passando tudo rápido Vai chegando o meu aniversário É Vai chegando o aniversário da Mariana Vai estar com mais um ano de vida Olha o que Olha o que eu faço Isso aí é pra limpar o tronco Isso aí é de aço Olha o que eu faço É tipo escovando o dente, ó Certo 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 Isso aqui é plástico E outro, hein Certo, café, pai Já volto, já volto Oi É isso, tá bom Tá bom, tá bom Aí agora sim Quem chegou aí? Dania Ai 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 Por que você saiu? Não Vai entrar na outra Já chegou a Dania Dania Ai 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 Hello Dia Nice Channel Hello E eu coloco a mãozinha de pôr Ah, tá Deixa eu ver Ah Dania 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 Ai Ai Nice Channel Nice Channel 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 é canal, né Hello Seja bem-vinda Seja bem-vindo Obrigado aí pela presença Clica Fica à vontade Clica na fotinha aí Pra ir direto Dos canais Ou então vai na comunidade E deixa lá um comentário Seja bem-vindo Estou aqui cuidando Das minhas Plantas E Conversando com vocês, né Oi Oi De qual cidade Eu acho que é A Dania Não precisa falar de De outro país Acho que é de outro país Tá falando de fora Eu vou Agora vou Limpar Porque eu consigo Get this Come on For me Ok I am Visiting You Tcherno Vou ter que traduzir Isso aqui Tá bem Agora eu vou Deixa eu ver Isso aqui dá certo Vou limpar aqui Deixa eu ver Essas motinhas Vem Tcherno 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 eu vou procurar procurar um jeito de ficar melhor aqui, de eu mexer na planta deixa eu ver eu vou virar em mais deixa eu ver se daqui ela fica deixa eu ver aqui enquanto isso eu vou arrancando essas plantazinhas aqui boa tarde, seja todos bem vindos aqui eu coloco adubo para as plantas ela nasce nasce lá a plantinha deixa ela crescer olha os outros ali já estão maiores isso aqui é para mim fazer isso olá olá boa tarde chegou aqui de tudo um pouco olá boa tarde gente boa tarde de tudo um pouco seja bem vindo obrigado pelo joinha estou aqui cuidando das minhas plantas obrigado, obrigado mesmo gratidão gratidão mesmo deixa eu ver aqui acho que aqui tem uma casca aqui abraço na hora ok pode clicar na foto das pessoas aí que você vai direto para o canal da pessoa caso você não conseguir você vai na minha comunidade deixa eu comentar lá na minha comunidade opa obrigado e tudo um pouco obrigado mesmo assiste o trabalho seu hoje de madrugada no meu serviço eu estou aqui mexendo com a mão só deixa eu ver vou tentar virar aqui com a mão só eu não consigo eu vou pôr o celular aqui deixa eu ver se aqui dá certo deixa eu ver aí para mim pronto tirar os matinhos aqui as ebras da linha que elas nascem chegou aqui meu amigo Alexandre do canal diversidade e cultura lá da cidade Viçosa Alagoas como é que está aí a sua cidade aí a Viçosa como é que está bem aqui em São Paulo ainda não choveu mas aqui não deu modo mas já choveu em algumas partes de São Paulo já fala filha quem então eu não eu não consigo mais moderar quer ver depois que o atubo atualizou ele tirou a moderação eu clico eu clico eu clico na tua foto aparece ir para o canal denunciar remover selecionar e ocultar você clica na foto da pessoa aí qualquer pessoa e vai aparecer a opção ir para o canal você clica aí para o canal vai direto no canal da pessoa se caso você não abrir ainda essa função para você você vai na minha comunidade lá deixa um comentário lá que as pessoas vão na comunidade e te abraçam ok desde o dia 6 eu não consigo mais moderar ninguém ah é nossa desculpa que eu não consigo mesmo não parece a função para mim desde o dia 6 eu acho que mudou dia 6 porque dia eu comecei fazer live esse ano na sexta-feira aí na sexta eu já não consegui moderar ninguém no domingo na segunda ontem terça e hoje não consigo não parece para mim não mas aí você deixou um comentário na minha comunidade que dá certo ok os que eu tenho moderado é os antigos antes de sexta-feira de sexta para cá limpando você que está chegando aqui agora estou limpando esses matinhos aqui eu coloquei eu coloquei aqui aqui é caco de telha triturado ajuda a manter a humildade invita a nascer muito mato mas mesmo assim eles nascem se você deixar eles roubam as vitaminas que você coloca aqui para a planta que é um adubo por nome taigode muito bom olha onde tem outro aqui bem pequenininha você está vendo aqui um pouco que você vê essa plantinha é só evadoninha ela cresce se deixar ela fica roubando a vitamina a bicha está criando casca só soltando a casca aqui casca nova saindo as cascas velhas essa planta aqui já estou com elas seis anos essa aqui essa aqui essa aqui é de aço você dá uma limpeza aqui tem não está indo para ela é para uns canais ainda não está dando não não está abrindo ainda não o youtube está atual depois dia seis tem umas mudanças desculpa me viu o betinho é que eu não quero moderar não que eu gosto de moderar as pessoas aqui só que não está dando deixa eu ler aqui a mensagem fui lá na comunidade amigo ô betinho obrigado hein deixa eu comentar lá que a pessoa trabalha na minha comunidade aí te acha lá comunidade é o lugar que o pessoal mais visita principalmente pessoal de fora do brasil abraço na hora é o conteúdo seu é bom eu vi lá o Alexandre eu não estou moderando mais não vou fazer live é também para mim desde sexta-feira sexta-feira foi que dia é sexta-feira passada agora que eu voltei a fazer live aí já não tinha mais a opção de moderar para mim mas eu clicando aqui na tua foto vai direto para o teu canal eu consigo com a minha outra conta aqui Calisto Short eu consigo também e é isso aí meu amigo Alexandre eu vim ter um trabalho novo seu lá vou lá assistir mais tarde eu vou dar uma assistida lá vou passar lá para assistir eu não estou conseguindo Mariana traduz aí que o amigo lá da da indonésia está escrevendo aí traduz aí no google para mim ver se parece o que aí nós entendo o que ele falou lá da indonésia vou lá Mariana se você joga o link a Mariana consegue jogar o link porque ela ela é moderadora antes dessa mudança né tem mais algumas pessoas aí que se parecer aqui moderado é porque que antes da mudança já estava moderada agora de sexta-feira para cá não consigo mais não vamos que vamos eu vou apertar aqui ó ó apertar aqui com Calisto Shortes aí apareceu a opção ir para o canal e para o canal olha Calisto Short não era abraçada não você vai ganhar mais uma amizade hein Calisto Shortes aí ó tiver notificações deixa eu ver aqui uns shorts aqui para poder já garantir a inscrição e é isso aí que é a saia sul é a saia sul olha isso assistindo o trabalhinho aqui da amiga aí de quase é de tudo um pouco né a feijoada feijoada é bom eu só não gostei dessa feijoada aí que está muito longe tivesse aqui nós já comia né Mariana se essa feijoada tivesse aqui nós já ia comer essa feijoada aí ó trabalho assistido ganhou mais um amigo você está você está eu sou seu amigo com o Pedro Calisto oficial e agora ganhou com o Calisto Shortes vou lá no meu amigo da Indonésia hein oi filho oi filho oi filho oi filho oi filho vou deixar você agradecer ó oi filho eu posso juntar a ela ao vivo até a próxima tchau ah eu já estou escrito com é com Bang BMR Channel já somos amigos entendi filho eu estou te ouvindo estou te ouvindo e estou falando aqui ó existe um trabalho dele aqui ó calma aí tá para se comercial trabalho aqui do amigo do lá da Indonésia quem me abraçar vai na comunidade do amigo dono da live isso mesmo e quem quem conseguir abrir é ir direto no canal da amiga e da Betinha de tudo um pouco quem conseguir ó clica na foto que já vai direto para o canal dela né ao invés de link você já clica se você não abrir essa opção para você que nem não está abrindo para ela para a Betinha você vai na minha comunidade e lá você acha ok se eu assistir esse comercial eu gosto de fazer os trabalhos direitinho assistir às vezes a inscrição cai porque a pessoa vai lá escreve e não assiste agora vamos ver o trabalho dele já estou vendo começar na TV ali like 39 é aqui do do trabalho que estou assistindo um amigo lá da Indonésia Mariana te abracei lá no seu penúltimo trabalho primeira leitura na igreja aí Mariana obrigado aí Betinha obrigado aí pela força Mariana é a minha assistente social minha filhona benção de Deus vamos lá vamos lá ativei o sininho tudo está tudo certo é isso aí já ganhou duas amigas aqui né dois amigos o canal Calisto Shorts e Mariana eu preciso de um alicate um alicate bola para mim cortar esse aqui aí você corta com o alicate bola aí ele fica fundinho aqui no meio então ele vai e cicratiza está normal para mim alguns lives que eu passei mas aqui não não está na sua na minha live que não está abrindo essa função para você é interessante né eu com outro canal meu que eu tenho aí eu tento e as pessoas não vai não mas com Calisto Shorts e Matuto Falante e a saudação vai esse galho está indo para cá eu tenho que pegar depois eu pego um arame e mudar o trajeto dele esse aqui eu já limpei né limpei um pouco aqui a casca ainda tem aqui deixa eu ver eu gosto de tirar essas casquinhas aqui as plantas gostam que você fica mexendo nela né você começa a mexer na planta todo dia colocar água elas gostam ela é bem pequenininha essa planta deixa eu ver deixa eu colocar aqui que eu vou vou virar de lado e depois eu vou levar ela para fora e vou pegar outra eu tenho eu tenho três três plantas dessas aqui ah tá o senhor vai cair e vai mostrando só já tá mostrando ah tá vai mostrar só a bagunça minha bagunça mas não tem bagunça não bagunça sim a máscara o boné não é isso não é bagunça é bagunça sim vai falar que fui eu e a mãe fizemos a bagunça é eu sei duas mas fui eu não nem a mãe também é eu tô tocando nas fotos as pessoas não são as likes também mas tá mais não agora daqui não tá não é é aquele como eles fizeram essa mudança agora ele tá dando alguns bugs ainda né tá atualizando Natália Evangelista da Silva sou eu ah tá sou eu Roberto é o primo Roberto é o primo Roberto você tá meio sumido aqui nos meus vídeos na live eu tava até vendo hoje de madrugada ou foi ontem que eu tava compartilhando um vídeo foi hoje de manhã aí lembrei de cedo e o primo tá meio sumido e aí tudo bem como é que tá a Bahia muita chuva família tá bem já desejando um feliz ano novo que a gente não se falou na virada aí né feliz ano novo com muita saúde e paz tendo saúde e paz a gente o resto como é que diz aquele ditado corre atrás né olha aqui olha aqui ó que a Sabiá deixou aqui ó cocô da Sabiá é sabia laranjeira foi sabia é essa Sabiá laranjeira é terrível tudo bem graças a Deus você tá sem celular tá com o celular da Natália Natália é tua esposa né teu menino é deixa eu ver se eu lembro o nome aí faz tempo que a gente se fala acho que é Hobbit e Natalie e a menina Natalie lembrei lembrei ah eu imaginei que você só pode estar sem celular agora eu lembrei o nome do teu menino é o Hobbit e o a tua menina é Natalie e deixou um recadinho lá que eu tinha abraço por lá é isso aí vamos que vamos eu vou virar a câmera de novo pra cá é isso aí é isso mesmo e aí tá tudo verde aí já tem bastante umbu fruta de palma e eu vou virar a câmera assim eu vou deixa eu ver o que que me vai ficar esse é melhor né papai oi a Betinha né tá querendo de tudo com a Betinha falou que a Natália escreve o Roberto Natália minha abraça amiga ah tá papai depois ele se inscreve ô primo se puder escrever escreve aí fica na foto aí de quase tudo um pouco vai abrir lá aí pro canal aí você vai lá e escreve lá dá uma força aí pra essa amiga papai não é quase de tudo um pouco é de tudo ah de tudo um pouco oi 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 e ele com você e o Roberto não é o seu e a esposa dele né ele com você autorizando o nome que foi a vocês também Deus abençoe a todos amém Mariana é minha assessora de imprensa eu vou levar essa aqui pra lá papai bora que bora tá aí meu amigo Alexandre da cidade Viçosa vocês querem conhecer um pouco lá da diversidade lá de Viçosa Alagoas só ir no canal do meu amigo Alexandre lá ele mostra as feiras ali ó meu amigo falta ir lá em Quebrangulo mostrar a feira livre de Quebrangulo é dia de sábado hein feirinha da hora chegou aqui a irmã Ione Abreu boa tarde boa tarde irmã Ione pai do senhor Jesus seja bem vindo obrigado pelo like irmã Ione fala lá de Sete Lagoas Minas Gerais irmã Ione e o tio do bem o casal Jandaia eita glória é isso chegou 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 um amigo aí estrangeiro seja bem vindo hello papai seja bem vindo como é que fala dezenove e o eb online oxe não dá pra entender nada não dá pra entender nada Olá para todos, sejam bem-vindos na live do meu pai Enquanto isso, vou olhar as mensagens de vocês Opa, chegando para outra planta aqui Sejam todos bem-vindos Eu não sei por que colocou isso Eu acho que é da Rússia aqui É, é outro país Não dá para entender nada Isso aqui pode remover ele Não, deixa, não remova ninguém não Mas não dá para entender nada Não, deixa aí, está assistindo Olha, a irmã Ione está falando com você Welcome, welcome, welcome Então responda aí Vai lá responder as pessoas Hello, irmã Ione, seja bem-vinda na live E cadê o tio do bem? É O tio está tudo bem? Tudo bem, está tudo bem? Deixa eu ver, acho que eu vou pôr a câmera Eu só vim para todos os de Sete Lagos, Minas Gerais Eu vou pôr a câmera ali Para poder pegar mais Para poder pegar mais Para poder pegar mais Para, filha A Ione colocou jabuticabeira Não, essa aqui não é jabuticaba não É uma planta por não É o piteco É conhecida como pitecolâmbio Essa aqui é o piteco, olha Essa aqui tem espinho Eu vou pôr aqui Para mim pegar mais ângulos Já que pega mais Papai, a Ione, a Ione que eu vou colocar Cacá e a Ione com você O tio do bem, né? Ele está almoçando O do bem está almoçando? Já almocei, hein? Agora a Maria vai virar Eita Eita O que? Eu pisei aqui nas fuitas É que pega melhor, né? Agora só falta ajeitar aqui Que nome difícil Papai A Ione colocou A Ione colocou Que nome difícil Pitecolômbio Mas aí o pessoal chama de piteco Piteco Papai Essa planta só dá flor A florzinha meia amarelada Amarelinha E E a semente Natália Ô Natália É meu primo Roberto Que ele está com o celular da esposa Valeu Valeu, primo Depois a gente se fala No zap Valeu, um abraço Obrigado aí pela presença Manda um abraço aí para a esposa Para os filhos Salve, salve aí Robert e Natalie Um abração do primo Pai Oi Não é porque você foi dando a minha live Você falou assim passando Você falou passando de novo É É hoje Quando acabar a live Eu vou dar um treino Tem que suar Queimar caloria Olha aqui Deixa aqui, né Deixa aqui Deixa aqui para enfeitar o cenário Ai, ai, ai E depois você Muito obrigado O Roberto O Roberto, né Só da esposa Essa planta aqui Tem muito o que fazer Não Aquela que foi a primeira Aquela que eu comecei Foi a primeira Que eu estava A primeira que eu fiz o transplante Que é o transplante Para colocar a terra O substrato E podei, né Podar um pouco das raízes Que a raiz E invado todo o vaso Quando você faz a poda Do substrato Você tem que Podar também a raiz E essa aqui Foi a segunda A primeira que eu fiz a poda Foi aquela O transplante Então isso aqui Não vou podar não Porque os galhos Estão tudo Está novinho Vou deixar os galhos Engraçar mais Tem uma erva daninha Aqui Essas ervas daninhas Nascem aqui Se você deixar Ela fica roubando A vitamina O substrato Que você põe Para as plantas O adubo Ela subiu tudinho Essa aqui Isso aqui Ela está com uma copa Mais bonita Já está fechada Aquela primeira Precisa Demora Aqui é um jogo De paciência Tem que ter paciência Isso aqui ficou Com Bonito Fazendo uma curva Apanhando Isso aqui Está mostrando A minha A TV Mostrando É Mostrando também E tem outra Aqui Outro cocô De sabiá Esse sabiá Laranjeira Gosto de aprontar Vem aqui Come banana De graça Mamão Ainda bem Só esse cocô Nas minhas plantas Essa sabiá Laranjeira É uma benção Essa aqui Está boa Isso aqui Não tem nada Para fazer Não tem nada O que Como é Esse piteco Só arrancar um matinho Arrancar um matinho Bom Esse já vou levar Vindo Para lá E vou pegar o outro Você vai chegando aí Seja bem-vindo Mariana Mariana vai lendo as mensagens Aqui respondendo Mariana Que nome Isso É o nome científico Dessa planta É pitecolômbia É natural Da Mata Atlântica Apai Mas Pessoal Os bons Só isso Eu só conheço eles Por Chamam de piteco Mais prático Apai Nas imagens tem O pitecolômbia É Deixa eu dar uma pesquisada Aqui Espinha Você pesquisa Espinha Isso Fala Pino Roberto Então Esse aqui Esse lá Esse lá Ficou mais bonito Olha 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 Meu Deus Fala Mariana Olha Eu achei Pitecolômbia É Tonto Aqui É Tem outros tipos Pitecolômbia Olha 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 Essa imagem dele Olha Não mais Pode Já me mostrar Vou pegar só Ali Pode Bom Esse aqui Eu vou pular Vou pegar o outro Esse tem O marco Esse aqui Tá Ali Esse O segundo O outro O terceiro O outro O outro O outro O outro Pessoal Tem mais Imagens Sobre O pitecolômbia Aqui Olha Tem mais Imagens Aqui Olha Tem essa Abre grande Aqui O piteco O piteco lomba Que é mais conhecido Como o piteco Tem essa aqui Também E tem bastante Aqui Imagens Ó Tem as outras Tem as outras Também Esse aqui Esse aqui É o terceiro Que eu tenho Aquele primeiro Que eu tava Tem seis anos O outro Tem Tem Aqueles cinco E esse aqui Tem Tem quatro anos Esse Esse aqui Eu vou cortar aqui Secou Não pode Esse aqui Também Tá com os galhos Verdes Esse aqui Brotou mais rápido Que eu O último Que eu Pordei Transplante E ele Brotou mais rápido Os galhos Tá novinho Deixa eu Mais um Fevereiro Eu faço a poda Desse Você poda ele E ele dá Uma retraída Mais ou menos Um centímetro Ele seca O galho Pra trás Só tem uma folha Um lugar De sair pra cá Ah Você vai ter que Pôr um arame Nele aqui Pra ele vir pra cá Pra fechar Esse lado Esse aqui Eu vou pôr um arame Nele O tio não bem Tá almoçando A irmã Não falou Foi Esse aqui também Tá limpo Ah Só tem um matinho Só É só um mesmo E os cocôs Da sabiá Cocô da sabiá Deixa aí Fica de adubo Ela tem três cocôs Não O cocô dela Deixa aí Fica de adubo Adubo É Adubo orgânico Esse galho aqui É que ele vai Pra cá Esse aqui Esse aqui Não tem muito o que fazer Agora não Eita Quase que caiu Quase que você caiu Eu tenho que fazer Agora não Eu tenho que fazer O que Agora é só Esperar mais Esse mês Que foi fevereiro Eu tenho que Fevereiro Eu tenho que Podar Vamos pra frente Vamos pra frente Tem pra trás Já vem Gente Papai A frase do papai A frase do papai O compositor de música Esse não tem mais Esse não tem mais o que Tem muita coisa Pra fazer não Esse aqui é tá Vamos lá Vamos que vamos Pessoal Agora Eu fui lá Eu fui lá Cortei mais ou menos assim Aí fui Deixei enterrado Mais de um mês Na areia Molhando todo dia Aí ele criou raiz Plantei na terra Já tá nesse tamanho Esse aqui tem os matinhos Tira esses matinhos Não é que fica Fica roubando O alimento dele Do epitéco Vou pegar um arame Pegar um arame Eu vou Eu vou ancorar ele Deixa isso Nos olhos Mais barato Da cá Ó Vou fazer isso Olha a noite Do serviço Arame Esse e o premio Esse aqui galera Esse aqui Não tem muito o que fazer Essa daqui É pra limpar O tronco Da planta Tesoura Vou cortar Pó de poda E esse aqui Eu vou pular E já vou tirar Tchau Tá bom Amém. Amém. Tem para aqui. Já vou voltar. Sei lá, parei para a gente bater. A gente começa aqui. Todo mundo saiu. Vem embora. Mas eu continuo aqui, né? Com a graça de Deus. E vamos conseguindo aí. Tem que ter cuidado para pegar. Tem espinho. O espinho dele tem um... É venenozinho aqui. Arme. Dói. O espinho dele tem um... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá. A irmã Iona tá cuidando da casa. É, mas deixa a live rodando aí, irmã, pra fortalecer. Obrigado, hein? Pastor José Rabelo, seja bem-vindo, meu irmão. Que a graça do Senhor Jesus derrama cada momento em sua vida e da tua família e do teu ministério. Obrigado pelo apoio. Sempre tô acompanhando lá as suas postais lá, a saudação. Todo dia tem um pão diário lá, a palavra de Deus, né? É benção. Ele disse, pastor José Rabelo falou assim, Deus abençoe, campeão, acompanhando aqui seu trabalho. Obrigado. É, eu vejo que o Senhor acompanha aí meu trabalho. Deus abençoe. Deus abençoe grandemente. Deixa eu ver aqui no pastor José Rabelo. Acho que o Calisto Short, né? Aí, o pastor José Rabelo vai ganhar um amigo aí, Calisto Short. Vamos lá no último trabalho. O último é, a última postagem, a coisa vai ficar feia, é depois. Pastor José Rabelo. Vou pegar um cafezinho aqui, tomar aqui com vocês. Não tem coisa boa chegando. Não tem coisa boa chegando. Não tem coisa boa chegando. Vocês que estão aí? Comecei a ler o Novo Testamento. Vou ler ele todinho. O Novo Testamento. Acho que eu estou em Mateus. Deixa eu ver. É, vou ler Mateus 6. Eu comecei, acho que foi dia... É... Tem três dias que eu comecei a ler Mateus. Novo Testamento. Tenho uma checa aí do marcador de leitura. Eu vou lendo o capítulo e vou marcando. Acho que estou José Rabelo. Quem está aí? Mariana. Tenho trabalhos novos. Tenho trabalhos novos. Para quê? Para quê? Para que não me abraçou. Para quem? Deixa eu ver quem tem mais aqui. Irmã Ione. O primo Roberto já foi. Ele está com o celular da esposa, da Natália. Teve aí... Quem foi mais? Chegou aqui um amigo aqui. Deixa eu ver quem tem. Vou ligar esse amigo. É o... É o... Bram... Brampi. Estava aí também. O amigo Alexandre, não sei se ainda está aqui. É... De tudo... De tudo um pouco com Betinha. Teve aí, não sei se ainda está. Se ainda está fazendo uma coisa, passa rápido, né? Eu estava mexendo nas plantas... E... Passou rápido. Já tem uma hora já. De uma hora e nove. Passou. O Zé Rabir fala. É da cidade de Pirassununga. Vendo o vídeo que ele está falando aqui. Pração mais bonita aqui. Tem coisa boa chegando. De manhã, está chovendo aí. Hoje está chovendo aí. Hoje em Sete Lagoas. Tchau. 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 Obrigado. Vamos que vamos, pessoal. Vamos chegando aí, vamos chegando. Tem coisa boa chegando. Quatro joinhas, doze joinhas. Vamos tomar um cafezinho, né? Mas eu quero café. Ainda tá enfiando a garrafa. Vai lá e pega um cafezinho. Tem coisa boa chegando. Olha o versículo aqui pra nós. A nossa meditação. Se encontra em Isaías. O profeta messiânico que profetizou sobre a vinda de Jesus, 750 anos antes de Cristo. Antes de Jesus vir, ele profetizava a vinda do Cristo. Isaías capítulo 41. Verso, versículo, versículo 13. Isaías 41, versículo 13. Nos diz assim pra mim e pra você. Porque eu sou o teu Deus que te tomo, porque eu sou o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Não temas que Deus te ajuda, Deus me ajuda. Isaías capítulo 41, versículo 13. E o capítulo 14 diz assim, não temas, ó bichinho de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Amém. Amém, amém, amém. Amém. A irmã falou que o nome é difícil, é mesmo. Que tecológico pra escrever. Amém. Meu amigo Alexandre saiu Tá por aí ou saiu? Não tá não, só tá eu mesmo Ai, ai, ai Ai, 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 ai Bora, galera Poxa, não tem ninguém que subiu todo mundo 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 Não tem ninguém que subiu todo mundo Portanto, vai lá Vamos vir Tchau, tchau. 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 Boa tarde, irmã. Seja bem-vindo. Deus o abençoe grandemente em nome do seu Jesus. Deus o abençoe grandemente em nome do seu Jesus. Tchau. 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 Mariana, Mariana, a música está alta, hein? Chegou o amigo Alexandre, seja bem-vindo o amigo Alexandre. Como é que está saindo a música lá? O ovo está alto ou está baixo? Pai, tem que ser um pouquinho mais bom. Pai, abaixou um pouquinho, porque senão vai... Pai, fala filha. De dedo para fora. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, meu amigo Alexandre. A irmã Esteli Camargo em busca da felicidade. Sejam bem-vindos. Vamos que vamos! Vamos para que esse papo o som me louvou. De dedo para fora. Olha aí. Olha aqui. Olha o poder, né? Uhum. As sejam bem-vindos. Local. São bem-vindos. Para Digital... Valver e Suizade... Para Digital... Aqui a Mariana! Vamos esperar. Vamos que vão lá aqui na live Seja bem-vindo, seja bem-vindo Como é que vocês estão por aí? Está tudo bem, rapaz? Muitos projetos para 2022 Muitos projetos, eu tenho muitos projetos Mas o principal é continuar servindo ao Senhor Deus De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Vamos que vai, meu amigo Eu não fui embora Minha nome está ruim assim, a pessoa foi embora Saiu Mariana aqui Mariana, Mariana, você saiu também? Você saiu também? Ei... Ei, Mariana Eu não fui embora Eu não fui embora Eu amo meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu amo meu coração Um abraço. Jesus Ele é o rei Ele é o rei O rei da glória Quem é Rei da glória Jesus Jesus Encerrar a live aqui com Uma hora e meia, né? Faltam dois minutinhos O pessoal foi embora, né? O rei O rei O rei O rei O rei Seu para bom o rei 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 Ainda a vida que não parei, a vida que não levou a vida, meu Deus vai deixar essa luta me matar, meu Deus vai deixar essa luta me matar, minha amiga, vai na minha comunidade, deixa um comentário, deixa um comentário lá, o pessoal que acha lá na comunidade. Ainda que a figueira não floresça, minha fruta, minha fruta, minha vida, toda a migueira que todavia te louvarei, toda a migueira que levarei, toda a migueira que todavia te louvarei. Ainda que a figueira não floresça, minha fruta, minha fruta, minha fruta, minha igualdade, Acabou Vamos que vamos Acabou o sonzinho Sozinho não, acabou 15 likes Deixa o like aí galera Fortalecer o like é muito importante Muito bom Ajuda bastante Agora vai ter que colocar A bandana aqui Passar entre os dedos Começa aqui, passa por esse Aí depois por esse Depois por esse Aí vai fazendo assim É para não quebrar a mão aqui Terminar aqui eu vou dar um treino ali Para transpirar bastante Não pedalei esses dias Vem de sexta-feira que eu não pedalo Só, foi ontem Antes de ontem que eu fiz um pedalzinho Só para 100 metros um pouquinho Todavia te louvarei Todavia te louvarei Eu nem compartilhei a live, né? Todavia te louvarei Todavia me alegare Ah é? Deixa eu ver aqui a notificação Eu nem compartilhei a live Eu não compartilhei agora Não, eu vou encerrar Teve aí a irmã e homem Passou rapidinho É, nem que tenha Só uma pessoa assim Eu faço live, né? Fazer live eu preciso de hora Se vir em 10, 15, 20, 30 Pessoa é muito bom Se eu vir também É bom também Eu vou fazer, né? O que o pessoal está fazendo live lá Eu fico bastante tempo Aí quando eu não posso assistir Eu deixo lá rodando Até acabar a live Mas dou a força Mas eu vou prosseguindo aqui Com a graça de Deus, né? Preciso de horas Desgrato aqui Quem passou aqui Deixou o joinha Ah, rapaz Vou mandar pro meu primo Raimão Será que ele vai assistir? Ele tá trabalhando, né? Só com o Raimão Ainda bem Será que vai chover, manhã? Aqui? Isso aí não Já choveu lá pro lado da avenida Sapo Pemba Já choveu lá pra zona leste Chegou aqui um amigo lá De Fortaleza O amigo Gomes Do canal Ciclismo Motobike Musculação Gomes Obrigado, meu irmão Que Deus o abençoe Grandemente Em nome do seu Jesus Como é que tá aí A capital Fortaleza Fortaleza De Jesus Eu assisti já Uns três Três Foi dois ou três Três vídeos Seus shorts Mas hoje eu vou assistir Hoje eu vou assistir mais um Assistir um mais longo hoje Você grava com o celular Ou com a minha Com a câmera Ah, acho que eu vi que é um celular Tem um que você gravou assim Na vertical, né? A vertical é boa pra fazer Vídeo shorts Até um minuto, né? Até 59 Quando você posta Ele vai ter um minuto Tem umas câmeras De ação Baratazinha Que é muito boa A minha é essa aqui, ó Só pra você Em dezembro Fez dois anos Tô tendo ela em dezembro Só que eu vou aqui, ó Da marca Tomate Ela é muito boa Filma em 4K Eu preciso comprar outra bateria Que a bateria Só dá pra gravar uma hora, né? Direto Aí eu preciso comprar outra bateria Mais duas Depois eu vou fazer um pedal longo Se eu não quero fazer um pedal Eu desci pra praia Ó, a bateria aqui Deixa eu ter a bateria Pra você ver Ó Pra você tirar a bateria aqui, ó A bateria dezembro Eu preciso comprar Gravo com celular Eu também quando comecei Eu gravava com celular Às vezes eu gravo algum vídeo Com o celular Aí eu preciso comprar Mais duas baterias dessas Porque aí você vai fazer um pedal longo Vai fazer um pedal longo Aí você Leva uma bateria de reserva, né? E o irmão congrega Qual igreja? Qual denominação? Vou pegar a caixa dessa aqui Pra você ver Eu comprei lá na galeria Pagê De São Paulo Ela é de origem chinesa Mas o importador é brasileiro, né? Vou mostrar a caixa dela Aqui como é que é ela Ó Aqui é a caixa dela E assim Aí vem aqui Aí ela vem aqui Com o pato ao contrário 170 de inclinação Pode fazer mergulho com ela Deve ter de 30 metros Tela de 2.0 4K Ela vem na caixinha assim Com essa outra E aqui vem os componentes Os acessórios Sozinho Uma tampa pro case Dela Outros acessórios Aqui Uma franelinha pra limpar Vou até limpar aqui Pra limpar o case Porque pega aqui Pra limpar o case dela Aqui pra mochurro Aí tem mais outros Uma fita pra você amarrar Pô no capacete Esse aqui Esse aqui foi o cartão de memória Que eu comprei Aqui se eu quiser colocar ela Num tripézinho Acabou assim Feito ela pra gravar Põe essa câmera A captação de áudio dela Eu não acho muito bom não Mas Também ela fica dentro do case Ela fica dentro desse case aqui Eu vi que na Pagé Vende um case aberto Só a proteção Você põe Você gravar de chuva Aí ele vai pegar o áudio bem Deus é amor É igreja de Deus do Amor É benção Eu moro aqui perto Daqui pra igreja Sede mundial Da Deus do Amor Ali no Grisélio Daqui pra lá Dá 5km Eu tenho um vídeo Eu tenho um vídeo aí No meu canal Mostrando a igreja Acho que é short Vídeo aí Tem um vídeo Que eu gravei Que eu furi o pneu Lá no Braz E eu voltei empurrando Furei o pneu duas vezes Aí a segunda vez Eu não quis arrumar não Eu vim empurrando Desliguei o aplicativo Aí eu mostro A Deus do Amor Então ela fica aqui dentro Aqui é pra não entrar água Você mergulhar ela Coloca aqui Coloca no capacete também Dia de chuva Só que aí ela filma bem Mas o áudio fica baixo Por causa que é fechado Aí tem um case Que é aberto Aí eu vou Talvez essa semana mesmo Eu vou na Pagé E aí pra mim Comprar o case Que você coloca ela Aí pega o áudio Aí eu vou ver Como é que vai ficar O áudio dela Mas a imagem é boa Aí o que eu faço Aí eu na hora de editar Eu faço a narração em cima Mas é da hora Essa câmerazinha Boa Ficou bastante Enquanto eu não Não ganho dinheiro aí Pra comprar uma GoPro Esse aqui pra mim Ó Vem esse outro acessório Você prende aqui E aqui você pode Aprender Acho que dá pra pôr alguma coisa Aqui Você que suporte que é Você prende a câmera aqui E aqui você prende Alguma coisa Tem um suportezinho Pra prender aqui Chegou aí meu amigo Joel Jardim Lá de Santo André Tem mais acessórios Isso aqui pra capacete Você põe uma cola E coloca no capacete Tem bastante acessório Tem um suportezinho Tem um aqui Prendendo o guidão da bike E é isso aí Boinha essa câmera Aqui na Na Pagé Eu paguei 200 Na internet Tem umas mais baratas ainda Mas isso aqui é É É uma das melhorzinhas Dessas Depois dessa tem Melhor que essa Tem aquela SJQ Que essa aí Já é mais concorrente Da GoPro A SJQ Você pega uma boa aí 900 comp Top 800 600 Aí já A GoPro Já é fora de cena A GoPro Ela Filma em vários ângulos Deixa eu ver quem que tá mais aqui Obrigado Joel Pelo joinha E o amigo Gomes Aí o irmão Gomes Lá de Fortaleza Acabei de fazer Um treino Asfalto Pissarra Ah é Pissarra isso aqui é É um tipo de cascalho Em Fortaleza Ah Ah pode ser um bairro também né Com o nome de Pissarra Deixa eu ver aqui Porque Pissarra lá na minha região É um Pissarra é um É um barro É Treino de asfalto É Pissarra Em Fortaleza A Maracanu Ah Foi acho que de um bairro Com o nome Pissarra Até Maracanu Quantos KM Você treina aí Tem uma câmera Até hoje Não consegui usar Que câmera você tem Joel Tem umas câmerazinhas boas Por aí no mercado Na internet Se for na Pagê Você consegue Umas câmerazinhas baratas É bom que você não paga frete né Na galeria Pagê Você já compra Já leva Nem me lembro Está guardada Ela não é Ó É o seguinte Se você não colocou o cartão Ela não liga Você tem que comprar um cartão de memória E o cartão Tem que ser esse aqui Ah não O cartão está dentro do celular Preciso tirar Tem que ser um cartão Com o nome assim Classe 10 É um branquinho Se for outro Mais fraquinho É A câmera esquenta E para de gravar E só volta a gravar Com um inserido novo Então tem que ser um cartão Classe 10 Só colocar aí No Mercado Livre No Google Cartão de memória Classe 10 Você vai ver Como é que ele é Joel falou Oi Mariana Olá Mariana Oi Mariana Oi Mariana Oi Mariana Boa tarde amigo E paz Boa tarde Joel Pai do Senhor Jesus Eu ia parar com uma hora Comprou o cartão? Ah O que foi Que você não conseguiu usar? Ia parar com uma hora e meia Mas agora eu vou parar Só por duas horas Já falta 15 minutos Para duas horas de live Três horas Para tarde Ela está desligando Ela está desligando Então que nem eu falei Essa aqui Da marca Tomate É boa Você pode Pôr no Youtube Vai lá no Youtube Tutorial de câmera Marca Tomate 4K Ou então você põe assim Deixa eu ver aqui Ó Tutorial Não precisa escrever tutorial Só põe lá Câmera Tomate 4K MT 10 9 9 2 Ó Vê se pega aqui Embaixo MT 10 9 2 Câmera Tomate MT 10 9 9 9 2 Aí você vai ver Aí vai ter tutorial Pessoal falando dela Só que eu não fiz Essa pesquisa Porque Eu fui para comprar uma Quando cheguei lá O chinês me apresentou Essa Aqui eu ia comprar Tá 160 E essa 200 Aí ele me explicou A diferença A qualidade da imagem Dessa Pra que eu ia comprar Aí eu comprei Depois que eu cheguei aqui Eu comecei Coloquei no Youtube Chegou mais uma pessoa Seja bem vinda E já agradeço Pelo joinha É Aí quando cheguei aqui Comecei a pesquisar No Youtube Sobre Essa câmera Aí tinha vários Vários vídeos Só falando bem dela E aí eu estou com ela Já deu dois anos Dezendo que eu tenho ela Gravo na chuva Quando eu fui uma vez Para o Santos Gravei lá no mar Mas a água não estava Muito limpa Acho que é bom Para lá em piscina Ou em praia Que tem água limpa Tipo Angra dos Reis Que é no Noron Aí ia ser da hora Mas um dia que eu fui Em Santos Meu amigo falou Acho que nós vamos lá Em Guarujá Que lá A água é mais limpa Aí eu vou levar ela Para fazer umas imagens lá Pissarra é uma estrada De terra Isso Eu pensei que Às vezes podia ser Um bairro com esse nome Eu conheço lá É um tipo de solo Lá na minha Região Gostou da roça Lá na Bahia Aí tem uns bairros Tem a Pissarra Tem o Massapê O Massapê É uma terra preta Gruda igual tapioca No pneu da baixa Se andar de Havaiana Ela Larga do pé Começa a colar Colar terra Ela quebra E de bike Em top Eu andava com um pedacinho De pau Sempre calentando Às vezes Eu tinha que passar Às vezes Tava num lugar Barra circular Ano 94 Eu tirava os palaramas Tirava os freios Tudinho Dianteiro Traseiro E mesmo assim Entupia os pneus Travar entre os gafos Aí tinha que vir Passar aquele pedacinho De madeira Lá Tirar terra Aí andava um pouquinho Com a bike nas costas Eu achei um lugarzinho Mais enxuto Colocado E enchia de novo Meu Deus Fortaleza Maracanú Maracanú 30 km Foi 30 km pra ir Ou 30 ir de volta Mesmo que seja 15 pra ir 15 pra voltar Deu 30 Foi um bom treino Eu vi aqui Que você já postou Eu recebi uma notificação Aqui no shorts Mas eu tô aqui na live Enquanto é na live Eu vou lá assistir Pelas duas fontes Obrigado por você Que chegou aí Eu não sei se meu primo Raimundo tá assistindo De repente ele tá assistindo E não sabe digitar lá Salve, salve Raimundo Obrigado aí pela presença Tá lá em Poço de Fora Bahia Poço de Fora é o que? Distrito? Acho que é distrito De Curaçao Não, Patamonté Eu sei que é distrito Poço de Fora Não sei se foi voado Mas é uma cidadezinha Cidadezinha lá de Sertão Baiano Região seca Mas agora tá mais verde Verde, verde, verde Tá mais verde que verde Vamos que vamos Fortaleza Deve ter algumas trilhas Assim beirando a praia Tem um amigo meu lá Irmão Irmão Valdo Reis Lá em Salvador Ele fala que quando eu for lá em Salvador Ele vai alugar uma bike lá E nós vamos fazer uma trilha na orla Lá de Salvador 30 pra ir Ah sim, aí Deu um treino bom De 60 km Bom mesmo, hein Um amigo meu De um amigo meu Ele faz longa distância O pedal dele é 100, é 200 km Mas agora esse dia ele tá parado Ele tirou a bicicleta pra arrumar Desmontou pra pintar Bora, obrigado vocês Obrigado Cada um deixou o like aí Deus abençoe grandemente E aqui tá tudo escuro Ninguém vê sol Só nuvem Acho que vai chover Tá abafada Tá abafada Mariana, pega mais um cafezinho, filha É, mais um cafezinho Live sem café não dá Ó meu Senhor Dá-me mais gratidão Por tudo que tu fizeste por mim Por tua graça No meu coração Que me encheu De ventura sem fim Salve, salve Raimundo Varjão Lá em Poço de Fora Eu postei um vídeo aí Que ele mandou pra mim Ele e o Riso Comendo mel de Arapuá Arapuá é uma abelha que tem lá Ela é preta Ela não tem ferrão É, que nem as outras abelhas Mas ela gruda no cabelo Ela vai no cabelo da gente e gruda Aí ela solta um grude lá Tipo mel e gruda no cabelo Fica aquela chiadinha Nossa Enche as paciências, hein Mas o mel dela é muito bom Pra você comer mel dela Com Da Dessa abelha Arapuá Dificilmente você fica resfriado Pega uma gripe Você come ela com limão Ou pega o faldo assim Com os filhotes Tudo branquinho Aí ele foi O Riso foi fazer a demonstração Mas o Raimundo É um pouco amarguento Com limão Quando ele colocou Ele fez uma careta Ficou engraçado Ele tá aí no meu canal Um short O título lá é Gripe nunca mais Pissarra é Terra solta É, isso mesmo A Pissarra ela não gruda A Pissarra Aí tem a terra arenosa É Agora já o maçapê Que é uma terra preta Ela gruda igual tapioca Eita Só não gruda se tiver A chuva estiver forte E a água tá escorrendo Você vai passando Não dá tempo de grudar não Mas se choveu Ou se for aquela chuvinha fina Que só pra A chuva nem chove direito A água escorre Aí meu amigo Pode carregar a bike no ombro Porque Se você tiver chinelo Tira o chinelo Porque Senão seu chinelo vai quebrar Gruda no chão E eu sofri muito com isso Eu ia pra uma cidade lá É 32 Do meu sítio lá Do meu pai A cidade lá de Uauá, Bahia Da 32KM Eu ia de bike Às vezes tava lá Quando vinha no caminho Chuva Ia lá E já ficava com medo Se a chuva pegasse lá Um trecho lá Mais um Trechinho mais ou menos De uns Uns 500 metros Num pedaço lá Aí mais pra frente Outros lá Mais ou menos Esse trecho também Mais um quilômetro Uns quilômetros Mais ou menos Um quilômetro e meio Desse terreno Ah, rapaz Quando a chuva Pega a ralar Eita Quando eu tava com a bicicleta Leve, sem nada Fazia isso Jogava a bicicleta no ombro Ia andando Cansava, parava Até atravessar E quando eu vinha com compra Vinha da cidade Meu pai mandava trazer Às vezes trazia feijão Farinha mandiota Uma feirinha, né? Aí eu sofria Sofria Porque Tirava os palaramos Tirava os freios Não conseguia Colocar o bicicleta no ombro Porque tava pesado E empurrando Entupia Limpar de novo Massapê Depois você pesquisa No Google aí Terra Chamada Chamada Massapê Gruda, hein? Agora tem umas áreas lá Que Tem umas áreas lá Que a terra Assim, ó Que nem você falou Pissarra E aquele chão Meio arenoso Aí pode cair água Aí até é gostoso Pedalar, hein? Oxe A live deu um bug Deu uma girada Mas voltou de novo Já Tá saindo aí, meu amigo? Então obrigado aí Pela presença Terminar a live aqui Vou assistir seus trabalhos Antes de eu dar um treino ali, né? Mariana vai lavar os pratos Hoje Ontem fui eu Hoje Mariana lava Depois que você lavar Você vai brincar, né? Tá? Vamos que vamos Hoje é sexta-feira Hoje é quarta-feira Sexta depois da manhã, né Mariana? Sexta depois da manhã Eita Sábado eu folgo Graças a Deus Sábado eu vou folgar Copa Igreja Santa Ceia Chegou mais uma pessoa aqui Seja bem-vinda, hein? Mais duas Glória Deus Paz Seja convosco Deus o abençoe Ah, chegou meu irmão Gladson Da TV Missionária Lá do Belém Segue Obrigado, meu irmão Obrigado pela honra aí Da tua presença Obrigado pelo joinha Deus o abençoe Vem Vem aqui, Mariana Mariana Minha assessora vai vir aqui Dar a paz pra você Oi, filho Nossa, você tá com 246 mil inscritos Tem TV Missionária? É Ele que administra o canal lá da TV Missionária do Belém Vem aqui, dá uma paz pro irmão Gladson Peraí E pra todos Vem logo, Mariana Rápido Meu Deus, não dá pra esperar, não Não, é rápido Já me chamaram de Mohamed Eu nunca chamei nada Mas parece, né Parece Nas paredes com o pessoal lá do Dos árabes Vai, vai baixo, viu Senão vai dar um eco Mohamed Mohamed Legal, gostei Vem cá, filha Dá paz aqui pro irmão Mohamed Ô, o irmão Gladson Brincadeira, irmão Brincadeira Vem cá Papai Vem cá Dá paz aqui pro pessoal Jesus Não dá pra esperar, não É, não É rápido O negócio é rápido É vápido Irmão Gladson Tá aí Da TV Missionária Tem mais Olá Gladson E Mário E Mário Gladson É Olá Gladson E Mário Mário Deve ser esposa Peraí Fala, filha Jesus Não deixa eu terminar de falar em paz Gladson E Mário Seja pra mim Na live E se você não Não conhece o meu cantinho Eu vou estar deixando O link aqui E você vai Abraçar Ok Pode ser depois Ou amanhã Mariana Não gosta Ninguém tem roupa Ela tá falando Então Mariana Dirigindo um culto Que alguém fala Eita Já vem a bronca O irmão Joel Falou bem assim Você congrega Do Belém Vai Via Apostais Com o pastor Joel Então Eu não congrego Lá na sede não Eu congrego Aqui no bairro Da Santa Cecília É uma congregação Aqui do Do Belém Setor 106 Setor 106 Fica ali na Sé Aí Dirigido pro pastor Eliseu De Almeida Setor 106 Tem aqui Quantas congregações Mariana? Santa Cecília Aqui na Santa Cecília Tem do Grisélio Na Bela Vista É São três 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 Porque Dividir essas três Porque fica longe Pra gente ir todo dia Lá na Na Sé No Belém Então a gente vai lá Só O ensino E Quando tem Evento Ou Santa Ceia Aí no Belém De vez em quando Eu vou no Belém A primeira ceia do mês É o primeiro domingo do mês Do Belém De vez em quando Eu vou lá Essa postagem Que eu postei Com o pastor José Welton Foi um Seminário Que teve lá No Belém Acho que foi em 2018 É Um seminário De discipular Evangelismo E discipulado Eu faço Evangelismo na rua E fui lá pra aprender Mais um pouco Foi uma benção O Romão Grosso Tava por lá Mas ele é muito bonito E bonito também A Sede Nova Que fica ali na Radial Oeste Sede Nova Também é bonito Cantora Mari Leandro É minha Minha noiva Ah irmão A Mari Leandro É noiva do senhor Que benção É o Irmão Grosso Missionário Evangelista Irmão Grosso Vai pra sua Evangelizar Parabéns Parabéns Pelo trabalho Que você faz De evangelismo Qualquer dia Eu vou aí Vocês fazem evangelismo Dia de domingo Lá no Belém No Braz Vocês fazem Já vi Pastor Zé Roberto Pastor Zé Roberto Já me convidou Pra ir lá um dia Qualquer um domingo Desse aí Eu vou Eu comunico Com meu pastor Eu faço evangelismo Que eu faço evangelismo Aqui na parte da manhã Aí eu vou lá E fazer Cooperar com vocês Evangelizar E pra vocês É benção Eu gosto de evangelizar Eu falei Eu falei com Parece que ele não Falado Oi Ele tá vindo Vai responder Jorge Alves Alves Boa tarde amigo Boa tarde Jorge Seja bem vindo Obrigado aí Pelo joinha Deus o abençoe Grandemente Em nome do Senhor Jesus Mariana Mariana é meio apressada Mariana já tava falando Que o Glaus Não tinha respondido Aí ele respondeu Amém Estou mais No parque do Belém Pertinho Pertinho da Nelson Cruz Calma Mariana Calma Mariana E já vai chover Já começou a chuva Se eu estivesse na rua Já tava me molhando Então hoje já tô bom Na garganta Se eu fosse cantor Eu já ia cantar Garganta já Mas aí eu não vou E não fui não Agora amanhã eu vou Amanhã eu estarei pedalando Aí o Glaus Vai responder Mariana Mariana não Ah não Ele respondeu Todos os domingos Às 14 horas Com chuva Ou sem chuva Aqui tá chovendo Também Tá chovendo Ah Ô Jorge Você fala de onde Pois é meu irmão Qualquer domingão Desse aí Eu vou Comunicar aqui O meu pastor O meu pastor Tem que estar sabendo Da ovelha Tá né Isso é uma obrigação De nós Ovelhas Eu vou Comunicar ele E aviso O pastor José Roberto Que ele participa Aí com você E vou Um dia Cooperar aí Com vocês Aprender mais Com vocês Vocês tem mais Experiência Que eu Na obra Do senhor Olá 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 Graças E Mário Seja bem-vindo A live Do meu pai E se vocês Não me abraçaram Ainda Eu já deixei O link Do meu cantinho Tem bastante Trabalhos Novos Eu curti Bastante Deixei o comentário Depois eu vejo O seu comentário E compartilha Também Para os seus amigos Opa O Joel falou Bota para subir Isso mesmo Vamos subir A live Vamos subir A live Ele escutou Acho que é Joel Jardim Mariana Você já é amigo Do Joel Jardim? O que? Você já é amigo Do Joel Jardim? O que ela falta? Joel Jardim Lá disse Aí o Glócio Agora respondeu você Mariana estava preocupada Que o senhor Estava respondendo ela Amém Mariana Depois vou Me inscrever No seu canal Aí Irmão Glócio Isso aí é fiel Obrigada E estamos juntos Claudson Da TV Missionária Da sede Do Belém Lá tem muito Tem muito Tem muito Vídeos bons Hein? O Joel Falou que está chovendo O Joel Você é aqui Em centro de São Paulo Capital Bairro Onde é? Antes de eu dar Um treino Ali no box Daqui a pouco Vou dar um treino No box A Mariana Hoje vai Larrar os pratos Aí eu vou dar um treino No box Eu vou me aquecer Na bicicleta Em gormética Olha Hoje consegui falar Aí quando eu tiver Já suado Eu vou para lá Eu apassei Agora o Joel A Mariana escreveu Deixou um comentário lá Deixa um comentário Depois ela vai ver O vejo Não Deixa o comentário agora Senão Aí fica a parte De ele achar Depois ele te acha Com o comentário Ele te acha Joel Jardim No canal Nosso canal Na TV Ok É comigo Ou Irmão Glauco Você falou com a Mariana Ou foi com o Joel Ou falou com mais alguém Acho que foi com você Irmão Glauco Mohamed E aí uma vez Quando eu vi a primeira vez O senhor Eu pensei que o senhor Era de fora do Brasil Estava aqui fazendo missão Né Primeira vez Que eu Teve emissão Ah Falou com você Marina Ele escreveu no seu canal Já Eu acabei de escrever agora Você viu lá Teve emissão É Consegue até Não consegue Você é veinho Veinho Tá me chamando de veinho Marina Mariana Tá me chamando de veinho Papai Eu quero comprar Oi 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 Você ficou Papai 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 Lembra que a mãe Falou que você Que ela chamou de você Veinho É A sua mãe É engraçadinha Amãe Quando ela chegar em casa Aí você vai E dá um jeito É O TV Me sonai O Gredson E Maria Eu te abracei Viu E depois eu vou ver O trabalho de vocês Eu ia falar Seu que Marina O papai Vai falar E eu esqueci Deixa eu ver Seu mãe Eu tava mexendo aqui Aí eu ia falar algo Ah tá Eu Eu quero comprar Pra Quando eu estiver gravando Com o celular Principalmente no local Tá muito vento Aquele microfone Direcional Que chama Aí você Acopla ele aqui No lugar do fone E ele vem O microfone E tem uma Como é que fala Como se fosse uma espuma É Sei lá Ele vem com aquilo Aí Ele tira o ruído Do vento Aí você vai gravar Aí você tá na praia Vai gravar E tá ventando muito Num lugar que tem muito vento Teve missionário Gladson e Maria Muhammad Ali É o maior lutador De boxe É mesmo Da história né Luta muito Não vai ter mais Era um negro Que se tornou muçulmano E daí mudaram o nome dele De Carlos para Muhammad Ali Ó O senhor é famoso dele né Conhece até a história Eu conheço assim O nome dele Chegou mais uma pessoa Seja bem vindo aí Você que acabou de chegar Deus o abençoe Grandemente Obrigado Pelo joinha Aperta o dedo Assim no joinha Até o joinha Ficar azul E vamos falar Vai rir Isso aí né Mariana Aqui ó Aqui ó Calma aí Se não eu tirar a mão Você é E você vai Com o meu queixo Nada disso Nada disso Mariana me deu um murro Diga agora Não Não foi nada disso Nada disso Mariana me deu um murro Nada disso Nada disso É isso mesmo né É o que o senhor chama de Direcional Ou lapela É esse microfone mesmo Eu quero comprar Pra quando eu For gravar Em local que tá ventando E até mesmo de bike Às vezes eu preciso gravar Com o celular E às vezes pega muito vento E com esse microfone Ele tira o ruído do vento O irmão Glato sabe Sabe o que eu tô falando Então Ele mexe com isso né Mas que ele na Na Santa Fizena Vende Eu vi na internet Mas se eu achar Na Santa Fizena Eu já não tava de teto Mas eu só vou comprar Quando o meu canal Monetizar né Que eu recebi Meu primeiro dinheiro Do YouTube Assista aí Meus vídeos aí galera Assista aí Que Batei as 4 mil horas Se monetizar Aí eu vou comprar Esse microfone É Lapela Chegou aí Sidney Lima Seja bem-vindo Sidney Lima Obrigado pela presença Clique na foto Das pessoas aí Que você vai direto Pro canal da pessoa Caso inscrever em alguém E eu vou ver aqui Com Vou ver aqui ó Que pra mim O YouTube Depois dessa atualização Não consigo mais Não consigo mais Moderação Sidney Lima 96 inscrito Mas não tem nenhum conteúdo Obrigado aí pela presença Sidney Você tem outro canal que tem algum conteúdo Do que esse seu aqui Eu olhei e não tenho nenhum conteúdo Não É Aí o que eu vou fazer Olha lá A chuva começou E tal de chuva Chuva de benção Benção Deus criador Dos céus e da terra E tudo que nele há Ele abre porta Aonde não tem porta O nosso Deus É Deus do impossível Se disserou Que você não vai conseguir É mentira de Satanás Pois Deus Ele abre porta Aonde não tem Como? O melhor compositor de música Compositor? É Compositor de música Vamos que vamos Como diz o meu irmão Gladson Com chuva ou sem chuva Vamos que vamos Então domingo Meu irmão Eu não fiz evangelismo Eu estava com a garganta Linha muito ruim Domingo Aí não Estava começando a melhorar Mas não estava boa Aí eu não fui para a chuva Ou para o evangelismo Porque estava chovendo Garoana Aí eu não fiz evangelismo Domingo Aí o iFood Eu não fiz Eu fiz Sexta-feira Daí para cá No primário Mas amanhã Estarei girando Pedra e vela E tomara que as entregas Estejam pertinho Do lado Da galeria Pajé Tem uma loja Grande Que vende Fones Carregadores Certamente Você vai achar O microfone Lapela Bom Barato Ô meu irmão Obrigado pela dica Eu ia lá na Pajé Inclusive Eu usarei aqui na Pajé Para me pegar Um É um case Um case Aberto Sabe Ele só tem aqui As laterais Com a base Ele é aberto Para poder captar Todo som Então eu vi na internet Se lá não tem Lá tem uma lojinha Da GoPro Com certeza eu tenho Está aqui Quais 50 conto 40 e pouco Se tiver Eu já compro lá Não pago o feito Se não tiver Eu compro na internet Mas aí eu já vou Passar nessa loja Que o senhor está falando Do lado E eu vi Que ele tem uma loja mesmo Aí eu vou dar uma procurada lá Joel Chuva de bênção É mesmo Chuva de bênção Sidney Lima Ah Agora ela vem Com outro canal Acho que aqui Ele dá De apoio Vamos lá Sidney Não Também não tem Ah Só trocou uma foto Não tem vídeo Obrigado pelo like Sidney Vamos que vamos Vamos Para trás Gente Vamos mostrar chuva aqui Mostrar chuva Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Passa aqui Passa o celular Aí É pessoal Chuvinha chegou Chegou a chuva Deixa eu compartilhar aqui Vou compartilhar aqui Com a minha amiga Vanusa Daí Lá de Salvador Ah é Compartilha a língua Vem arrumar alguém aqui Vamos conversando aí Vamos conversando Olha Irmão Glaucio Olha Quando eu falo Ele já apareceu aqui A loja É Center Case Fica na rua Comendador Olha o fim dessa rua Se você ver Que eu já entreguei A e-food lá É Na rua Comendador Afonso É Irmão Glaucio Isso aí A informação Precisa É isso mesmo Eu já entreguei Já entreguei almoço Aí pelo i-food Lá De bike Já é complicado Mas ainda em moto Os caras que trabalham de moto É Não tenho trabalho ainda Sou apoiadora Ajudo Os amigos Ganhei vários Ganhei várias Playlist Para rodar Para os amigos E ganhei Cem reais E dei para o amigo Obrigado Obrigado Sinérico O que você faz Para as pessoas Ganhadora Ah Legal Garantina Que aqui está Esse que eu vou ter Gente informada Na live Olha A chuva Que passou Olha A chuva Agora Vira Olha Escuta só o barulho Bora que bora Ali embaixo Olha lá Olha Eu vou dar um treino Na minha bicicleta Ali A bicicleta ali É antiga Minha esposa ganhou Aquela Diarista Que é uma senhora Que deu Aí Para não perder Eu costumo Eu vou lá Pedalar Ali uns Vinte minutos Vão começar A suar Eu ponho as ruas E vou para o saco De boxe Olha a chuva É isso aí Como diz O meu amigo Irmão Com Ganhar Deus É amor Lá em Poções Bahia Irmão Ele fala É isso aí Isso aí Está assim Você É É Ô irmão Nesse Natal Eu engordei Três quilos Você acredita Eu como bem Minha esposa Fazer umas comidas Aí Gostosas Aí eu preciso Feimar essas gordurinhas Aí De final de ano Motivo Eu tenho que sair Estou trabalhando Ficam Ô Signeia Obrigado pela presença Deus O abençoe Grandemente Em nome de Jesus As bênçãos do Senhor Derramo sobre a tua vida Que aquilo que está Dando certo Dê certo Em nome de Jesus Tudo para a honra Obrigado Obrigado Você está no trabalho Passou aí Para prestigiar Signeia Lúdia E o meu amigo Alexandre O senhor Alexandre Vissosa Também estava aí Talvez Eu acho que já saiu E o meu amigo Gladson Vissosa De Mohamed É Até a rua Aqui O senhor Vim aqui E o senhor Dá um treino Vem passando Aqui um dia Na Rua das Palmeiras Para precisar Estacionar o carro Só imposta Aqui na Rua das Palmeiras Em quinta Praça Marechal E fala Que é amigo Do Pedrão Se eu não estiver Aqui Com o meu trabalho À noite Alguém devia Eu posso estar dormindo Ou estar na rua Fazendo delivery O Joel falou Bom trabalho Signeia Lima Bom trabalho Meia Signeia Deus abençoe Grandemente Um salve Para você E para todos Ainda do estado Do seu trabalho Um abraço A todos Signeia Você fala aqui De São Paulo Capital Ou do que Outra cidade O estado O país Amém Vamos sim Amém Amém Amigão Também Vou ter Que sair Mas Conte Sempre Conosco Aí no canal E te espero Eu vou Alisar O meu pastor E vou Combinado Eu vou Com o irmão Zé Roberto Ele vai daqui Ou eu vou De bike Vou de bike Já dou um treino Chego lá Para ir Da bike Cadeado Lá junto Do ano Seis Fim E vamos Para a rua Evangelizado Acho que Eu vou De bike Mesmo Vamos sim Obrigado Meu irmão Pela honra Pela presença Pelo apoio Pelo joinha Quando Puder Compartilhar Meus vídeos Com os amigos Vou pedir Para escrever Para dar um apoio Gratecido Gratecido Eu estava Uns dias Sem fazer Live Voltei Fazer Sexta-feira É Sexta Eu não fui Para a rua Não Sexta Eu não fui Resolver Um negócio De estacionamento Aí não fui Para a rua Aí fiz live Sábado Eu fui Fazer um serviço Na minha casa Domingo Quando não estava Bando a garganta Eu fiquei Em casa Estava chovendo Segundo Também Terço E hoje Aí eu estou Fazendo live De sexto Domingo Segundo Terço E às quatro Aí amanhã Se tiver Estiado Que eu vi A prisão Acho que vai estar Eu vou Para a rua Aí chegando Na rua Aí não vou Fazer nada Porque eu estou Cansado Às vezes Posso subir Algum vídeo Que eu fizer Na rua Algum choque Vou fazer Igual Ao Sérgio Reis Adeus Mariana Que eu já Volto Que já Vou embora É mesmo Essa música Adeus Mariana Que já Vou embora Eu vi Muito essa música Lá Nas rádios AM Lá no Sinto A gente ouvia A rádio AM Que é o sinal Mais pronto Que vai lá Longe AM Agora Quando eu vim De lá Em 99 Já pegava Umas rádios FM Eu fiz Umas antenas É Umas Não Fiz Uma antena Com arame Olha Arame Arame Normal Fiz uma flecha Lá em cima Eu pus Um bombril E eu conseguia Pegar uma rádio Lá de Monte Santo Bahia Rádio Que curaça FM Aí comecei a ver Rádio FM Mas antes Era só Rádio AM Mariana Mariana Deu risado Adeus TV Missionária Gladson E Mário Depois Se a Mário Tem A Mário Que uma noiva Que tem Canal O senhor Manda pra mim O link Se o senhor Tiver o telefone De O zap Do pastor José Roberto Pega o meu zap Pra ele O senhor Manda o link Com o esquema Lá Eu tinha Um rádio AM Papo Faixa Ondas Cur Da hora Eu tinha Deixei Na Bahia Era do meu avô Minha avó Minha avó Me deu Presenta Um motor rádio Seis faixas Aí você muda A faixa Pega umas rádio Lá Acho que Não sei se era Do Paradaí Do Argentina Sei lá De noite Ele As ondas Ondas longas Pega a rádio Longe De lá Do interior Da Bahia Eu pego A rádio Do outro Do Rio E toma chuva Eu vou encerrar Enquanto vocês Estão aqui Agradecer a Deus Encerrar a live E vou dar O trem Para suar Vamos orar Vamos orar Vamos orar Vamos agradecer O senhor Deus dos céus Que ele é o dono De tudo Criador de tudo Tudo é dele A gente consegue Um bem Ele Permite Administrar É igual A pessoa Diz assim Ah Eu comprei Um terreno A gente comprou A autorização De Usufruir ele Porque a terra É de Deus A gente não tem De comprar A terra A gente compra A autorização Porque ele pagou Tem aquela Autorização Quando você não Vendeu Corrida Cresceu Mas é tudo É de Deus E aí Ele nos dá E nós temos Que agradecer Todos os dias 1ª Tessalão A licença Capítulo 5 Verso 18 Tem tudo lá E graças A Deus Joel Aqui Eu escuto Ruído Até dos Vistas Ah Até os Estados Unidos Você tem um Eu não vou comprar Um rádio AM Ainda Eu já vi ali No centro Ou do motor rádio Eu posso comprar Um motor rádio Para me lembrar Do que eu tinha Na Bahia Porque agora Esse motor rádio Agora é mais moderno Tem lugar Com pilha E tem um lugar Para você usar Na energia Então Aqui eu uso Na energia Quando eu for Para o sítio Na Bahia Eu levo E uso pilha A gente usava pilha Era O que minha avó Tinha Que me deu Três pilhas A gente compra Seis A usar Três Tem um pacote Vem duas A gente Usar Os outros No app Rádios Net Ah É Tem aplicativo Que pega Muitas rádios Vamos orar Vamos orar Vamos agradecer A Deus Soberano Deus Amado Pai Em nome de Jesus Eu te louco Eu te agradeço E graças a Deus Que deu Pela vida De cada um Que compareceu Aqui na live Abençoe Senhor Meu amigo Glácio Joel Aspineia A Mariana A Marie O amigo Alexandre Todos Que entraram Aqui O amigo Gomes Irmão Gomes Lá de Fortaleza Todos Que entraram Aqui na live E aqueles Que vão Entrar Ainda Senhor Deus Deus O abençoe Grandemente O grande sal Do filho Espiritual E livra Senhor Cada um De nós Livra De um mal De um Violento Sequestro De roupa Perdida Livra De todo Mal Seu Quebra Toda Força Do mal Carco Ter Em nome De Jesus Senhor Deus Graças Eu te dou Senhor Obrigado Por sua violação E obrigado Pela Vem Em nome Do Senhor Jesus Obrigado Pela chuva Senhor Que está Caindo Nós te louvamos E te agradecemos Em nome De Jesus Amém Agradecer Também Irmão Abreu Tudo Bem Todos Todos Que chegarem Deus O abençoe E até A próxima Live Fui Até Tchau Tchau Tia Mariana Tchau Marinho Amém Fui Como diz O meu amigo Pastor Itamar Missionário Que mora lá Na África Fui 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 É de Deus Ah O meu amigo Pastor Neriba Além de Acho que é Tapicuíba Eita É de Deus